Fala pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e nesse vídeo aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai identificar uma chocadeira de alta qualidade São coisas simples, mas são coisas extremamente importantes pra uma boa incubação E mesmo antes, lembrando, mesmo antes de você botar ovos pra incubar, você tem como identificar se uma chocadeira tem qualidade ou não Então pra isso, hoje eu vou usar aqui a nossa chocadeira, a M Caipira e vou te dar algumas dicas aqui sobre incubação Lembrando que a nossa chocadeira, ela tem o botão liga e desliga, então já não precisa tirar da tomada Pra que a gente venha tá adicionando ovos, tirando ovos, fazendo... eu recomendo tirar da tomada pra fazer limpeza, o restante não precisa O que aqui a gente vai fazer pra identificar uma chocadeira de qualidade e ter bons resultados nela Esse vídeo é importante pelo fato de... imagina que você compra aí 30 ovos aqui do Mundo Caipira E você nunca testou tua chocadeira E aí, você vai e coloca e não tem um bom resultado Você vai ver... por que que eu não tive um bom resultado? Vamos analisar e pode ser simplesmente a chocadeira e você não sai Ou de qualquer outro lugar, ok? Vê só, primeiro de tudo pessoal, uma chocadeira ela precisa ter alta resistência Eu digo isso porque não adianta eu pagar, seja lá qual for o valor, uma chocadeira E caiu uma gota d'água, tipo aqui ó, aí caiu uma gota d'água nela Uma gota não, né? Um mar de água aqui do jeito que eu derramei E ela vai inchar, eu vou perder o produto Então a chocadeira, principalmente, ela tem que ter boa qualidade e facilidade de limpeza Por que? Quando os pintinhos vão defecar aqui, ele vai sujar Se eu passar um pano até úmido demais, tem chocadeira aí que vai estourar a madeira E você vai ter prejuízo Essa daqui não, você pode deixar lavar com água e sabão Você vai ter ainda assim um resultado satisfatório Com tudo isso daí, a gente vai para uma coisa extremamente importante Eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai estar medindo a temperatura da chocadeira E saber aí se a tua incubadora está calibrada ou não Por exemplo, vê só Aqui eu abri, ela não vai dar da forma que eu quero mostrar para vocês Mas para explicar vai dar tranquilamente Para isso, precisamos desse equipamento aqui Que é um termômetro digital para ambiente A diferença do termômetro para ambiente e o termômetro de farmácia para febre É que esse aqui, ele vai trabalhar conforme a temperatura ambiente Que já disse, né? Termômetro para ambiente Se aqui a temperatura sobe, ele sobe Se a temperatura baixa, ele também vai baixar O termômetro de farmácia, não Se a temperatura sobe, ele vai ficar na temperatura máxima que foi alcançada Faz esse teste na tua chocadeira Que você depois vem aqui no comentário e fala o resultado É simplesmente o seguinte A nossa chocadeira aqui, ela é configurada para 37.0 graus Perdão, 38.0 graus Então, 38 graus redondo Acontece o que? Possivelmente, você vai na tua chocadeira E você vai botar esse termômetro aqui Não precisa colocar ele todo, tá bom? Só a sonda Você vai botar só essa sonda E a temperatura Ela tem que dar De uma parte da chocadeira Por exemplo Daqui, onde está o sensor Embaixo do ventilador Que é onde dá a temperatura menor de toda a chocadeira Tem chocadeira que dá uma diferença de 2 graus E isso aí vai ser extremamente Complicado Para a incubação dos ovos Porque os ovos que vão estar aqui Ou eles não vão gerar Ou vão gerar por último Vai nascer bem depois dos outros A gente vai pegar um termômetro desse aqui Pessoal, desliga ela E você vai fazer simplesmente o seguinte A temperatura que vale é a daqui O termômetro digital É essa temperatura que vale Você vai botar o termômetro O sensor colado com a sonda Você vai botar colado com essa sonda daqui Vai esperar 5 minutos E vai ver a temperatura que vai dar Essa é a temperatura real Se Se aqui na tela do termômetro Ter mostrado Mostrar 39 E aqui estiver mostrando 38 Você vai por essa daqui Essa é a importante Esquece lá Tá bom? Legal Aí você vai Ah, por exemplo Aqui deu 38 Ok Aí eu vou pegar Essa mesma sonda E vou colocar lá embaixo Do ventilador Que é onde dá a maior diferença De temperatura Observe que a nossa chocadeira Ela já é um pouco mais alta Por conta disso Tá bom? Aqui A maioria dos equipamentos Tem um vácuo muito grande E isso interfere Na temperatura E a temperatura Acaba sendo baixa Pra ser aí Mais objetivo com vocês A diferença Do começo da chocadeira Pro fundo Se for de até Meio grau É Ainda assim Tranquilamente E é uma temperatura Excelente A diferença De até Meio grau Agora se você Coloca um sensor Aqui Tem que medir Nos quatro cantos E no meio Tá bom? Você coloca o sensor aqui Por exemplo Vai dar 39 graus Você coloca o sensor aqui Dá 38 Você coloca o sensor aqui Dá 37 Que o meu é o mais baixo E os cantos Geralmente é maior Dependendo do projeto Um projeto falho, né? Vê a diferença De dois graus Não O que tem que acontecer Por exemplo Eu configurei ela pra 38 Aqui vai dar 38.3 Aqui deu 38 Aqui deu 36 37.9 Outra 37.8 Até é aceitável Então a diferença De temperatura Do pico maior Pro menor Da chocadeira É de meio grau E meio grau Pra uma chocadeira É muita precisão É praticamente nula A Como é que diz A diferença Pro Pra incubação Os óculos Vão nascer Tudo no mesmo dia Tudo praticamente Na mesma hora Tem outra coisa Também Que a gente Precisa ter Que é um hidrômetro Ele é desse Mesmo modelo O meu Deixei no sítio É desse mesmo modelo Porém Porém a sonda Aqui é diferente E ele vai servir Simplesmente Apenas para Umidade Não é pra outra coisa Somente pra umidade Você vai botar a sonda Aqui dentro da chocadeira E vai esperar Pelo menos Dez minutos Aguardando Esses dez minutos Você vai Observar o resultado E essa umidade Ela tem que estar Entre Cinquenta e oito A Sessenta e cinco Nem mais Nem menos Essa umidade Ela dá Tranquilamente Pra incubar Óculos Do começo Até o fim Se a tua chocadeira Tiver aí Medindo a umidade De sessenta por cento Deixa ela Do começo Até o fim Você não vai Ter problema Essa bandeja Aqui Ela é de tamanho Específico Já pra isso Não Vai Criar Moda Não vai Contra as regras Do fabricante Vai Faz tudo Conforme Manda o figurino Pra que você Venha ter Alto resultado Na tua chocadeira Então Fazendo isso Liga tua chocadeira E só Aguarda O resultado Ok A chocadeira Mundo Caipira Ela tá Num resultado Médio De 92% Do total De ovos Férteis E isso É uma taxa Muito alta Considerável Pra uma chocadeira É um resultado Excelente Mas pra isso Você também Tem que Fazer a tua parte Cuidar com os ovos Cuidar com a higiene Que é primordial E o principal E o principal Pra uma chocadeira É isso Daí Tem uma coisa Também Que é muito Importante Porém Não tem como A gente medir Que é a taxa De oxigênio A taxa De oxigênio Dentro de uma chocadeira Essa daqui Tá excelente Porque os pintinhos Nascem Eu testei Tudo certinho Então foi na prática Mesmo que eu testei Mas Sem você usar Pra incubar ovos Não tem como Você saber Se a taxa De oxigênio Da chocadeira É boa Porque A chocadeira Pode ter Temperatura adequada Pode ter umidade Simplesmente Adequada Perfeita Mas se ela Não tiver Uma troca De ar Homogênea Ainda assim Vai morrer Os embriões Em desenvolvimento Dentro da chocadeira Vai morrer Ali com 10 12 Dias E não Às vezes Morre até Em dia de nascer Porque eles precisam De mais oxigênio E não tem A umidade É um carro-chefe Também Pra isso daí E muita gente Às vezes Não se atenta Tudo bem Por isso que a chocadeira M Caipira Foi altamente Projetada E desenvolvida Pra que você Venha ter um bom resultado Mas pensando Nos mínimos detalhes Certo Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu estou aqui Pra te responder E até o próximo Vídeo